Amigos e amigas, Diego Achupé e o deputado federal Zé Silva, como presidente do Partido Solidariedade em Minas Gerais, peço seu apoio e seu voto para prefeito Jorginho, vice-professora Elisângela 77. Todos nós, especialmente vocês, já conhecem a história de empreendedor e de superar desafios do Jorginho. Desde a infância, com 9, 10 anos, já começou a empreender, vendendo pipoca, vendendo jornais, fazendo atividades que dignificam o homem, especialmente o adolescente, crescendo para ser um homem empreendedor. Foi, com 18 anos, o vereador mais votado da história do município. Também foi o mais jovem presidente da Câmara Municipal do município. Enquanto foi secretário de Estado de Agricultura, pude conhecer o trabalho, os princípios morais, os princípios éticos do Jorginho, quando é o secretário da Agricultura e ele diretor do Instituto Mineiro de Agropecuária na gestão do senador e governador Antônio Anastasia. Portanto, nesta sintonia do Jorginho com a professora Elisângela, que tem uma história bonita na educação, eu peço o seu voto para fazermos uma grande mudança, uma grande transformação em Guaxupé. No dia 15 de novembro, Jorginho, professor Elisângela, 77, e vamos juntos!